Nós estivemos com o ministro Joaquim Levy, o presidente Renan, no sentido de discutir algumas ações. A primeira delas é a votação do restante do ajuste fiscal. Falta um projeto que aumenta impostos exatamente na folha de pagamento, que é algo que nos preocupa muito, porque nós não queremos ampliar o ritmo do desemprego, então é um processo que tem que ser discutido. Além disso, nós discutimos a questão da uniformização de CMS e discutimos também outras ações de animação econômica e de melhoria do cenário para o crescimento. O Congresso vai ser autor de diversos projetos, nós estamos preparando no sentido de dar condição de realmente nós podermos novamente fazer com que o crescimento volte a gerar empregos e a melhorar a atividade econômica. A União tem tido queda de arrecadação, os estados e municípios também. Portanto, é prebente que nós possamos inverter a curva de queda da economia e voltar à retomada de empregos e de crescimento, porque a sociedade brasileira depende disso.